Um dos itens que mais impactam nos custos de produção da atividade leiteira é a suplementação alimentar do rebanho, responsável por um aumento mínimo de 60% no valor final investido com cada animal. Uma experiência feita no Mato Grosso do Sul constatou que a utilização da silagem feita a partir da raiz é uma alternativa que vem demonstrando viabilidade para o produtor de leite do estado. A iniciativa partiu dos produtores atendidos pelo programa Mais Leite, uma das linhas da assistência técnica e gerencial do Senar Mato Grosso do Sul. O técnico de campo do Mais Leite, Ronaldo Bandoche, conversa com a gente agora para explicar melhor como foi essa experiência. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Satisfação falar com você, Ronaldo. Conta primeiro para a gente o que é o Mais Leite. O Mais Leite, Marcelo, é um programa de assistência técnica e gerencial do Senar que foi criado no ano de 2014 com o objetivo de ajudar a cadeia leiteira do estado, levando técnicas para a melhoria da atividade e essas técnicas sendo direcionadas através da gestão. Agora, e quem é que pode participar? Olha, Marcelo, os produtores que apresentarem interesse, sejam eles pequenos, médios ou grandes produtores que buscam entre si melhoria para a sua atividade. Agora, quantos produtores você atende aí pelo programa? Olha, Marcelo, aqui no meu município de Anaurilândia eu atendo 30 produtores. Agora, como é que surgiu esse experimento em relação à mandioca? Olha, Marcelo, no ano de 2016 nós passamos por fortes altas no preço da ração, onde os produtores encontravam-se desanimados, né? Pois a sua margem de lucro estava pequena. Buscamos, assim, fontes alternativas para que pudéssemos suprir esses animais com baixo custo. Foi onde encontramos, na mandioca, a opção de produzir um alimento natural com um bom valor proteico. Agora, todo tubérculo tem serventia para a alimentação do rebanho? Sim, Marcelo, todo tubérculo pode ser utilizado para os animais, desde que haja um processo com esse material e que promova-se antes uma adaptação do animal, né? Utilize-se de variedades certas, que são as mesmas variedades utilizadas para o consumo humano. A popular mandioca mansa. Agora, além da alimentação animal, existem outros usos para a raiz? Sim, podem ser utilizados no consumo humano, como já disse antes mesmo, através de venda para a indústria, né? Fecularias, farinheiras, onde o produtor, após utilizar da rama dessa mandioca para o consumo dos animais, ainda pode estar gerando renda para a sua atividade na venda das raízes aí para a indústria, beneficiadoras. Mas a mandioca aí não possui toxinas? Isso não pode causar problema para a saúde do rebanho? Sim, Marcelo. A mandioca, ela contém uma toxina chamada ácido cianítico, que em grandes quantidades de material advindos da mandioca, ingerido pelo animal, pode sim provocar problemas para os animais. Mas o processo de silagem ou fenagem desse material, grande parte volatiliza, ou seja, esse material passa a ter menos ácido cianítico. Por isso, sempre falo para os produtores, quantidades devem ser fornecidas conforme a recomendação, após um processo de adaptação. Agora, o produtor que faz aí o uso dessa silagem, já percebeu resultados na produção? Sim, Marcelo. Na última visita que eu fiz agora, desse mês de abril, um dos produtores que utilizam dessa técnica, ele me relatou duas melhorias na propriedade. Uma foi a questão da compra de ração, que ele diminuiu 480 quilos de compra de ração, através da ração feita da rama da mandioca. E teve um aumento de 25 litros diários do leite. E outra também foi um relato dele, que foi quanto à questão do combate ao carrapato, onde ele me relatou que os parasitas encontram, assim, murchos, podres, e a maioria das vezes, assim, animais não têm nenhum parasita. Ronaldo, aí com essa experiência de vocês aí, a mandioca aí, ela tem uma oferta abundante, onde compensa o custo para fazer a silagem com a mandioca? Então, Marcelo, aqui na nossa região, eu venho estimulando os produtores que atendam a eles mesmos produzirem a sua própria rama, a mandioca, para estar fornecendo para esses animais, né? Fica um alimento de baixo custo, né? E ele mesmo faz esse processo de fenagem, silagem, e com custo bem baixo mesmo. Ronaldo, como é que está a aceitação? Como é que é a aceitação do produtor rural quando você oferta ou dá essa dica, então, que ele pode utilizar a mandioca para fazer a silagem? Então, Marcelo, no início ele fica um pouquinho apreensivo, porque tem muitos mitos em cima da questão da mandioca, né? Mas, de primeiro, ele aceita, porque ele acredita nas nossas recomendações, e ele começa em si o processo de produção. No primeiro ano, ele vai obtendo alguns resultados, depois ele se anima, eu já tenho produtores que utilizam há três anos desse material, e ele está super satisfeito com os resultados. Agora, realmente, há um estímulo. Como é que é feito? Pela primeira vez, ele tem que pegar o know-how, né? Aprender, realmente, a fazer a silagem da forma correta com a mandioca, né? Como é que é feita essa silagem na prática? Quais são os processos? Então, Marcelo, o processo é simples. Ele é feito o preparo do solo, né? Onde vai ser realizado o plantio dessa mandioca, e é feito o plantio, basicamente, igual a cana de açúcar. É jogado a rama dupla, né? E é picado igual, mesmo o processo que é utilizado no plantio da cana de açúcar. E, após 60 dias desse plantio, vai ser feito o primeiro corte da rama da mandioca, onde ela está com um valor proteico muito alto, porque o que interessa para nós é a folha. É lá onde contém a maior quantidade de proteína. Após a mandioca amadurecer, por volta de duas a três folhas próximo ao solo, é ali que você vai iniciar o corte dessa rama. E, após isso, feito a trituragem dessa rama, e feito em montes, bem compactados, e feito o processo de cobertura, onde não entre nenhum ar próximo, dentro dessa rama. Tem produtores meus que já estão aderindo à questão de utilizar esses ensacos plásticos, onde a eficiência é muito maior e a qualidade do produto muito melhor. Aí, quanto tempo fica que você vai poder utilizar já para alimentação? Marcelo, após 30 dias desse processo, já pode ser utilizado esse material para os animais. Existe uma adaptação para o rebanho? Sim, Marcelo. Eu sempre falo para os produtores iniciarem com 2 kg, 3 kg por animais dias, conforme a produção. Estamos iniciando agora uma análise promatológica desse material, da folha da mandioca, para a gente saber certinho a questão da proteína que esse material vai ter. E assim a gente vai começar a trabalhar a questão de fornecer conforme a produção dos animais. Eu preconizo que o produtor utilize até 5 kg desse material por animal dia. Até 5 kg e substitui em relação a outro material utilizado? Substitui qual é? Vai substituir a ração que está sendo fornecida para esses animais. Porém, nós estamos falando de um alimento que é altamente proteico, que é a rama da mandioca. Mas a raiz da mandioca é altamente energética. Então, é a única planta que você consegue fechar quase que um balanceamento de ração, onde a raiz tem energia e a folha proteína, rama, carboidrato. Então, mais mineralização, nós fechamos uma ração para o animal. Qual é o perfil do produtor de leite aí dessa região? Bom, o perfil aqui, em grande parte, ele é pequeno. Produtores assentados, muitas vezes de agricultura familiar. Mas é um produtor que caminha para uma melhoria. E já através da assistência, já tem dados grandes resultados. Na sua avaliação, quais são os ganhos para os produtores que recebem a assistência técnica e gerencial do Senado? Marcelo, os ganhos são na qualidade técnica oferecida. Visto que as nossas visitas, elas são mensais. E através dessas visitas, nós fazemos um direcionamento através de estudos de gerenciais da propriedade. E através desses estudos, nós direcionamos as técnicas a serem aplicadas. O Senado ainda busca, através da assistência técnica, é tornar a informação mais clara para o produtor. Tornar o produtor mais informado. Porque a missão do Senado é essa. É promover o homem no campo. Com relação à gestão, né? Hoje o produtor está mais consciente com relação da importância de ter uma boa gestão na propriedade? Sim, Marcelo. O produtor hoje já entendeu que hoje a atividade na qual ele exerce, nós estamos dizendo a leiteira, ela tem que ser uma empresa. E essa empresa tem que dar lucro. E ele tem que ter noção daquilo que ele está sendo gasto, daquilo que ele está sendo investido na propriedade. Então, assim, hoje o produtor entende que o negócio dele tem que dar lucro e que ele tem que fazer gestão da sua atividade. Tá certo. Eu conversei com o técnico de campo do Mais Leite, Ronaldo Bandoche. Muito obrigado pela participação. Tenha um bom dia. Eu que agradeço, Marcelo. Muito obrigado por estar participando do canal do produtor. Fico feliz em levar um pouquinho da nossa realidade aqui do nosso estado. Muito obrigado.